Manda aí o 9, 9, 1, 11, 14, 43. Ah, mas o que eu ganho? De fato, nada. É, só um riso, né, uma menção honrosa, né, às vezes um parabéns, um aplauso. Mas manda. É, é interatividade. Você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, receba meu beijo. Você que também está acompanhando os bastidores da TV Leste no Instagram. A Tereza entrou filmando não sei o que, não sei o que aqui. Você viu, Lamonier? Não mostra aí, tá vendo? Você não viu aqui, ó. Só no Instagram. É, os bastidores é só no Instagram. Arroba TV Leste, OF, tem o meu pessoal também. Vamos às mensagens do telespectador. Gabigol, vou mandar uma mensagem para você aí, Gabigol, para você mandar aqui para mim, ó. Boa! Ó, Gabigol? Ó, Gabigol, deixa eu falar o WhatsApp, você tem aquele barulhinho de efeito aí? WhatsApp, 9, 9, 1, 11, 14, 43. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Meu nome é Aparecida. Aham. Conhecida como Sida, né? Para os íntimos. Eu sou o Nicomédius. Prazer. Chamado de Nico. Alô, Jairão. Sou de Patinga. Estou aproveitando essa oportunidade para pedir que o jornal mais visto da região... Vamos ler de novo. Abotoar o terno. Com licença, concorrência. Eu preciso ter um pouquinho de atenção com essa mensagem aqui. Se não vejamos. Ler mais impostado, né, Lamonier? Sem gritaria, não é? Porque meu estilo é mais gritado, né? Atenção. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Meu nome é Aparecida. Oi, Aparecida. Sou de Patinga. Estou aproveitando essa oportunidade para pedir que o jornal mais visto da região... É nosso, Lamonier? É? Pra ficar bem informado, fique na TV Leste. Se ligue no Balanço Geral. É verdade, miguinho. Chame a atenção das nossas autoridades para a quantidade de atropelamentos nas faixas de pedestres. Gente, vou terminar de ler a mensagem dela e vou comentar. Está virando filme de terror. O motorista da região ainda não tem consciência de que a preferência é sempre de quem está na faixa de pedestres. Gabigol, aumenta o sonho, põe aplauso para si. Daí, Gabigol. Sabe qual que é o meu drama? O meu drama é que, às vezes, quando eu vou comentar, a pessoa fala assim, ele não é especialista em trânsito. Como que eu não sou especialista em trânsito? Se eu sou condutor, motociclista, pedestre, ciclista, não, não gosto de bicicleta, não. Mas eu sei, sei pilotar. Sim. É, eu sou tudo isso aí. E eu sou negócio de avião, eu vou pelo ar também. Mas não estou falando do trânsito. No chão. É incrível. O código de trânsito diz o veículo maior protege o menor, não é isso? Diz também que se tiver um veículo de carga e um veículo de passageiro, a preferência é de quem, Lamonier? Do passageiro. Significa que o caminhão dá preferência para o ônibus, o ônibus dá preferência para o carro, o carro dá preferência para a moto, a moto dá preferência para a bicicleta, a bicicleta dá preferência para o pedestre. Todos dão preferência para o pedestre. E o pedreste, pedre... E aquele que anda a pé, pedestre. E o que anda a pé, o pedestre, deve também ser cumpridor de regras e andar na faixa. Agora ela está falando de quem está atravessando em cima da faixa. Está sendo atropelado. E ela mora em Patinga lá. Ela já viu o material que a Gisele produziu lá. Ó gente, vamos ter um trânsito mais humano? Não é só no maio amarelo, não. O povo está nervoso, Lamonier. Os boletos vencendo, os piques não caem, o piques não canta e a pessoa fica nervosa. Calma, seu piques vai cantar. Vai xviar na sua conta. Tenha calma no trânsito, misericórdia. E lava o carro também. Estou vendo de carro sujo na cidade, pelo amor de Deus. Próxima. Boa tarde, Nico. Feliz com o dia do retorno. Dia do retorno, eu que lancei. Você sabia, Lamonier, que eu sou autoridade também? Sou, uai. Eu sou comendador, governador Valadares. Você sabia, não? Recebi o título de 2017. Comendador. Como comendador, eu criei o dia do retorno. Aí, ó. É o dia que os meninos voltaram aí. Nico, a hora mais feliz pra mim. Nosso Deus. A hora do balan geral. Põe aplauso pra ele, Gabigol. É a hora do almoço assistir do balan geral. Aí sim, hein. Pegou meu bordão. Hã? Olha, gilosinho. Feito por quem entende. Ficou na mesma coloração. Hã? Ovinho cozido. Arroz, feijão. Tem um negócio diferente que isso. Parece um pedaço de lasanha. O que é isso que tá ali? Ah, o DS. Ah, não falando no lugar do Jairão? Qual é o DS? Chegou agora. Aí. É, aí. Deus abençoe a todos vocês do programa Melhor do Brasil. Você, seu nota mil. Rogério Silva, do Bairro São Raimundo. Ah, eu vivi pra ver isso. O DS me dirigindo na TV Leste. Ah, ha, ha. Valeu, Rogério. Já voltou derrubando o Jairão? É brincadeira o negócio desse, né?